Recebemos várias perguntas, várias questões a respeito da falha do Hugo do Flamengo. Jovem e promissor goleiro, não tenho dúvida disso. Primeiro ponto, não foi falha. Eu não achei que foi falha. Falha é quando acontece isso aqui. No fundo do gol. Três para o Huracan, zero para o Flamengo. Saiu mal o Diego Alves. Gilberto! Usei os exemplos dos goleiros que o Flamengo utilizou há pouco tempo. E falha me remete a um erro de passe, a um erro de colocação, a um erro técnico. E o que o Hugo cometeu foi uma irresponsabilidade. Ali não é lugar para fazer aquilo, nem se fosse um jogador de linha. O que aconteceu, repare que o companheiro dele insistiu em devolver a bola para ele. E ele, muito mal posicionado, não enxergou o seu companheiro do lado oposto. Portanto, se ele estivesse um pouquinho mais bem posicionado com o corpo, de forma que pudesse inverter a jogada. Ele poderia até errar o passe e aí sim seria uma falha. Mas esse gol saiu por uma irresponsabilidade. É um goleiro novo, tenho certeza que ainda dará muitas alegrias ao Flamengo. Provavelmente a nossa seleção brasileira, onde já esteve inclusive. A gente precisa passar pela situação para sofrer a lição. Que ele entenda o erro de decisão que ele tomou. São frações de segundos que sequer dá para pensar. Você tem que tomar a decisão. E a decisão dele foi totalmente errada. Provavelmente ele pensou em fazer isso aqui. Da mesma forma, foi irresponsabilidade. Eu não sei se era amistoso, se era competição, qual o placar. Tudo isso há de se levar em conta. Mas também foi muito imprudente e poderia custar o gol. Grande abraço aí e nos vemos em breve. Seja melhor sempre.